Oi galera, alguém precisa arrumar alguma coisa urgente para o pessoal do PROCON de Brasília fazer, porque eles estão precisando muito de serviço, estão realmente sem ter o que fazer lá, só pode ser isso, né? Essa notícia foi sugerida por Careca Ancap, beijo do Gordoô e mais um monte de gente, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, o PROCON agora, o PROCON do Distrito Federal proibiu, a Coca-Cola de vender um refrigerante chamado Del Valle Fresh, porque não é suco, e segundo o entendimento dele, a embalagem dá a entender que teria suco na embalagem. Olha só, é uma idiotice sem tamanho, isso eu já falei pra vocês no outro vídeo, também a gente já falou sobre isso na questão do McDonald's, McPicanha que não tem picanha, ou no caso do Burger King, o Uber Costela que não tem costela, para com isso, de querer ter esse estado babá de cuidar de cada detalhezinho do consumidor, aí não, porque está dando a entender, o consumidor é um idiota, vai achar que está comprando suco de laranja nesse negócio, está na cara que isso aqui é um refrigerante, porque isso aqui é uma química danada que tu vai comprar, e deixa o consumidor escolher, o mercado faz o trabalho dele, a pessoa compra esse negócio, percebe que é uma bosta, nunca mais compra. Qual o problema deste pessoal? No final das contas, esse monte de regra acaba fazendo aquilo que a gente fala, todo código do consumidor é assim, cria um monte de custo para o processo de compra e venda das coisas, que não ajuda em nada o consumidor final, nada, zero ajuda ao consumidor final, só ajuda quem? A porcaria dos burocratas que ficam sentados lá no Procon ganhando o salário deles, aí ficam tentando justificar esse salário, inventando essas porcarias. Por que que acontece nesse caso? Ah, beleza, multaram a Coca-Cola, proibiram de vender não sei o que lá, aí tem que mudar a rota, tem que mudar o negócio, um monte de custo em cima de uma besteira que não faz diferença nenhuma. Olha só, se tu falasse pra mim assim, que ah não, estão vendendo aqui uma equipamento médico ultra sensível, não sei o que lá, e está faltando uma informação no equipamento que pode fazer você comprar o equipamento e não servir pra você. Acho que é outra coisa, coisa, eu ainda acho que a responsabilidade do comprador verificar se a coisa está de acordo com o que ele precisa. Ainda acho que não tem que ter fiscalização de governo pra isso. Mas eu conseguiria até entender a importância disso, que você vai estar gastando uma fortuna pra comprar um negócio, e se tem uma informação ali do equipamento médico, do remédio, de alguma coisa assim que pode te fazer mal, que pode acabar gerando um problema pra você, isso é importante você saber. Isso aí eu concordo. Agora, um refrigerante que tá na cara, gente, isso aqui é fã da uva, tá na cara que esse troço aqui é um negócio de química, pô. Ah, mas a pessoa não sabia, não tava lá na embaixo do rótulo explicitando que não tinha uva ou não tinha laranja no negócio. Meu amigo, ele vai comprar, vai achar uma bosta, esse troço deve custar o quê? 10 reais, 20 reais no máximo? Vai comprar uma garrafa dessa, é realmente uma bosta, joga no lixo, nunca mais compro. Pronto. Resolvido, o mercado se autorregula. Deixa o mercado se regular, que ele regula muito melhor do que uma cambada de burocrata atrás de uma mesa achando que tá fazendo alguma diferença. Não tá. E é o que eu falo pra vocês, esse que é o grande problema da coisa, né? Todo esse negócio de código de defesa do consumidor não ajudou em nada o consumidor. Por quê? Começou como uma intenção bacana, fazendo algo que o mercado já fazia. Por exemplo, o negócio de trocar produtos e coisa e tal. Aliás, mesmo quando é coisa que não está coberta no código de defesa do consumidor, como comprar presente, por exemplo, e pedir pra trocar depois, a maior parte dos comerciantes troca. Ah, e aqueles comerciantes que não trocam? E se eu comprar numa loja e ele não trocar? Olha, pronto, você aprendeu, aquela loja é ruim, você não compra mais lá. Pronto. É assim que tem que funcionar o mercado. O mercado tem que funcionar com a interação entre compradores e vendedores. Isso sim constrói um mercado forte que gera incentivo pra ambos os lados. Um burocrata cagando regra, rabiscando coisa em papel, não resolve nada, só piora a situação, só encarece os produtos pra todo mundo. Porque, veja, é aquilo que eu falo, toda lei tem um custo. Não tem jeito. Uma lei tem um custo. O fato de estar escrito ali significa que alguém vai ter que se esforçar em alguma coisa, algum valor vai ser colocado ali. E pior ainda, o fato daquela relação poder ser colocada na justiça, isso também é um custo. Então, beleza, toda lei tem um custo. Quem é que vai pagar o custo da lei? O pessoal adora achar que não vai ser o empregado, vai ser o vendedor, vai ser a grande empresa, vai ser o banco. E aí que vai a novidade pra você. No final das contas, o custo dessas leis é sempre pago pela parte mais fraca. Pelo motivo óbvio, sempre que você tem uma relação voluntária entre duas partes, e a relação de compra e venda é uma relação voluntária, ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém, ninguém é obrigado a vender nada pra ninguém. Então, a relação de compra e venda é uma relação voluntária. O que vai acontecer nessa relação? Apenas a parte mais fraca que vai acabar pagando. Ela não tem alternativa. Por quê? Porque a parte mais forte, como ela pode segurar a negociação, ela pode não vender, ela pode aumentar o preço na hora da venda, ela pode fazer o que ela quiser. No final das contas, ela vai acabar repassando esse custo pra parte mais fraca. Ah não, mas o CDC é uma maravilha, olha lá nos juizados, nos juizados especiais civis, o JEC, tá cheio de gente reclamando de coisa na justiça, né? É verdade, tá? E adivinha? Isso tá saindo do bolso de quem compra coisas no Brasil, porque as empresas não vão funcionar no prejuízo. Se elas estão tendo um custo enorme, com um monte de gente que fica reclamando por bobeira no JEC, e olha, acredite, eu já trabalhei num JEC, eu sei como é que é. A quantidade de gente que chega com coisa frívola lá, com besteira qualquer, tinha um pessoal no JEC que eu trabalhava, que era assim, toda segunda-feira chegava com três ou quatro reclamação, não interessa o que é, entrava com reclamação qualquer ideia, o JEC você sabe, você não paga nada, então eu entrava com reclamação contra um monte de empresa. A maior parte, o juiz chegava à conclusão que não tinha lógica nenhuma aquilo ali. Mas aí tinha uma ou outra que o vendedor acabava ficando com medo, acabava fazendo um acordo, dando um dinheiro, o pessoal vivia disso. Entrar na justiça contra um monte de empresa toda semana, não tem custo nenhum, a pessoa só precisa ter tempo, de ficar indo no juizado esse tempo todo pra fazer essas coisas, mas se ela tem tempo, ela pode fazer isso à vontade. E aí o que acontece? De onde é que vem esse preço que tá sendo pago aí por essas ações todas? Porque a empresa tá tendo que pagar isso, né? Lógico, ela vai pegar o produto dela, vai aumentar um pouquinho a margem, porque ela precisa pagar o overhead das ações da justiça, tem que aumentar o overhead de custo dela. No final das contas, as outras pessoas que querem só negociar de forma livre, estão pagando pra aquela pessoa que tá se aproveitando do CDC. Burocrata escrevendo besteira em papel não ajuda em nada. Esse pessoal do PROCON, deveria demitir todo mundo do PROCON, encerrar esse troço, nem que reduza o imposto em 0,001%, já tá ótimo, já é um pouco de ganho pra sociedade, muito mais do que ficar essa cambada de funcionário público inútil, cambada de sanguessuga da sociedade, inventando besteira que não serve pra porcaria nenhuma. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.